Hoje você elege um prefeito e ele tem tantas amarras no órgão A, no órgão B, no órgão C que você tem as pessoas que perguntam, o que adianta? Eleger se você não consegue ter o poder de executar aquilo que precisa ser feito, se você não tem condições de escolher uma empresa para atapar o buraco das estradas, porque, então realmente, o Brasil chegou num momento que ele precisa corrigir os seus rumos, que ele precisa tomar essas atitudes, isso amadureceu, as pessoas têm consciência. Então é um momento da coragem. É um momento das pessoas que têm capacidade de liderar e exercer esse papel na sociedade. É um momento de assumir a responsabilidade sobre os ombros, mesmo que haja impopularidade. Impopularidade você tem, você não tem, passa. Você não pode perder a credibilidade. É a hora de ter coragem para vencer esses desafios e proteger a sociedade catarinense.